MCMario From GB Representa no DC Yes Leder na Berenessa Leder na Juventude Leder na Garanessa Bediça na caixão, gacho e leira Um padeiro leira Um veveleira Tempo na meta, amor faz uma nega Na modelera Na estrada de vida Um pisa, acelera durna buscar dinheiro Interessando pedir Deus Libre Andi um vejo seus co-pataqueros Me conto e não sempre Lerina mas Me deixe a voz na mente Deus daude Sou rei de um boca Ou bem mais Sou papi a menos Fecha 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 Boca Fecha Fecha Boca Fecha 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 Boca Fecha 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 Boca Ok Niggas Boca Niggas Boca Fecha 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 Sangue Sangue Fecha 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 Um gacho na conta e na mente jora enquanto na facica antigas Linsen pensa pouco, minha letra tá passando a nível de negas Moça na primeira liga, meu treinador de primeira liga Bala na canudeiro, na gatilho, evita as filhas Minha flota, faca boca de negas, tipo adesivo Pra facica que tá facível, precisa de 5 anos de curso intensivo Mário pisado de máscara, cabeça da puta, causa frustração Só não tô ouvido na rádio de carro, desencarregado de educação Ofensa pra burro, agora que esse companheiro fala al boburo Ofensa pra burro, e ora com o guiro firma-se diante e fala-lo Boburo malo! Da moda de feno pra bruto, algo falta do respeito Se nerva se inteiro tá curto, reação tá põe nega aflito Antes de não entrar no luto, te beijar o olho drito Deia por ultrapassar ponto, minha bala no pito Letra de livro, flor de cerveja, mata negas que moram de inveja Amiga padre, amiga pastor, nem amiga MC de igreja, nada boy Um paderuleira, vive leira Tipo na metamorfose, uma nega, na murilheira Na estrada de vida, em pis, acelera do novo, carinheiro Toda a santa de Deus, lhe rende invejosos que o pataqueiro Na contínua, sempre láriba e no mar, deixa a voz na menos Deus dobro, sore e en boca, obvi mais ou pataque a menos Ficha, ficha Ficha, ficha, ficha Ficha, ficha, ficha Ficha, ficha, ficha Ficha boca A CIDADE NO BRASIL